Entre os dias 2 e 5 de setembro, foi realizada a eleição para o preenchimento das cinco vagas ao Conselho Curador do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos. Foram 366 pessoas que votaram, sendo 136 professores, 86 funcionários e 144 alunos por meio de sistema eletrônico. A posse desses membros foi realizada no Tribunal do Júri da instituição, com a participação de todos da diretoria. Segundo o reitor, este conselho é muito importante. A FEB tem três órgãos dirigentes. Tem a reitoria, que representa judicial e extrajudicialmente, é o órgão executivo, a reitoria. Tem o Conselho Universitário, que representa a comunidade acadêmica, professores, funcionários e alunos. E tem o Conselho Curador, que representa a sociedade, a sociedade barretense, que é a verdadeira dona da FEB. E aqui dentro da FEB, quem está no lugar dela, quem a está representando para fiscalizar, para verificar se está tudo correndo como deve ser, é o Conselho Curador. E de acordo com a Lei Complementar 154-2011, o Conselho Curador é composto por 13 integrantes. Além dos membros da comunidade acadêmica, contará com mais oito representantes, sendo um indicado pela Prefeitura Municipal, um representante indicado pela Câmara Municipal e um representante de cada Conselho de Classe de Cursos que o Unifeb oferece. E foi reeleito o conselheiro Fauzi José Dyer. Sem dúvida alguma, o FEB é um patrimônio da cidade, a responsabilidade é muito grande. E nós temos a felicidade de estar aqui já por dois anos como conselheiro, por quatro como aluno da FEB do curso de Direito, e tendo visto nascer a FEB há quase 50 anos e tendo essa trajetória altamente positiva. E outra conselheira empoçada representa o Conselho Regional de Farmácia, Camila Marim. Eu vejo que é uma imensa responsabilidade, né? Tendo em vista que o Conselho Curador, ele está para fiscalizar, né? Ele vai ajudar a resolver os problemas da instituição. Então eu vejo que é um cargo de muita responsabilidade e eu fico muito feliz por isso, Carol.